Nessa época, muita gente começa a se programar pra mudar, pra investir num imóvel. E você que tá procurando um apartamento de três dormitórios aqui em São Bernardo, anote a dica. A família tá crescendo? Esse aqui tem três dormitórios e é o Condomínio Residencial América. Fica próximo ao Paço Municipal de São Bernardo. Fácil, fácil, passando a ETE, primeira direita é Getúlio Vargas, você já consegue visualizar as placas do condomínio. Aqui tem toda a infraestrutura da região, comércio, serviço, tudo que você procura. Fica próximo ao Shopping Metrópole, Sacolão da Saúde, Posto de Saúde Municipal, Paço Municipal, Estádio do Baetão e Supermercado Carrefour. São apartamentos de três dormitórios, cozinha americana, sala pra dois ambientes, sacada, uma vaga de garagem. E na área de lazer, o projeto prevê playground, salão pra festas, salão pra jogos, sala pra ginástica, vestiário e sauna, com a segurança de um condomínio fechado, com portaria 24 horas. Agora, olha só a condição. A vista ou financiado, o preço a partir de R$ 63.600,00, tá? E também financiamento em 180 meses pelo sistema financeiro da habitação. Você utiliza o seu fundo de garantia e anote aí a entrega prevista a partir de abril de 2002. Rua Campos do Jordão 480, bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Você visita o apartamento decorado, conhece, já consegue imaginar a sua casa. O telefone aqui do plantão 4337-7001 e da Lopes 3067-0000, todos os dias, Condomínio Residencial América.